O que é isso? O que é isso? Minha esposa mal quer me resgatar de uma conversa chave. O que é isso? 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 É isso? Sabe aquela espadona que caiu com o fundo do céu mais cedo? Quero nos preocupar com isso? A espada é gigante que caiu com o céu. Você acha que isso é todo mal trocado? A espada é gigante que caiu com o fundo do céu. Avise quando um deles se transformar em um rubro. A espada é gigante que caiu com o fundo do céu. A espada é gigante que caiu com o fundo do céu. A espada é gigante que caiu com a espada. A espada é gigante que caiu com o fundo do céu. A espada é gigante que caiu com o fundo do céu. A espada é gigante que caiu com o fundo do céu. A espada é gigante que caiu com o fundo do céu. A espada é gigante que caiu com o fundo do céu. A espada é gigante que caiu com o fundo do céu. Bom dia! Ah não, como pude eu, uma Asgardiana sobrevivente do Ragnarok, enfrentar essa provação. É realmente muito melhor onde a umidade é maior. Oh, não é? Tchau, tchau.